Me chamo Lia, tenho 24 anos e moro no Rio de Janeiro. A minha história de vida para início de conversa sempre foi muito complicada. Eu tenho pais extremamente conservadores, manipuladores e controladores. Hoje em dia eu trabalho em um salão, faço curso de estética, mas eu também tenho um outro trabalho que eu faço algumas vezes na semana, que é um pouco polêmico e que vai totalmente contra ao que a minha família considera certo. A família da minha avó materna era de religião afro. Minha avó foi casada com meu avô por muitos anos, ambos nordestinos muito batalhadores que vieram tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro. Depois que a minha avó se separou do meu avô, ela começou a frequentar uma igreja evangélica, mesmo a família dela lá da Bahia sendo do Candomblé. Na época que a minha avó começou a ir para a igreja, a minha mãe e os meus tios estavam bem pequenos e começaram a frequentar essa igreja junto com a minha avó. Um dos meus tios acabou se desviando da igreja, caiu no mundo das drogas e foi vítima de homicídio aos 23 anos na época. Lembrando que na minha história eu vou chamar os meus genitores de pai e mãe para ficar mais fácil de entender, mas hoje eu não os considero mais assim. Dentro da igreja, a minha mãe conheceu meu pai. Meu pai é filho de pastor, desde muito cedo foi criado nesse meio evangélico, é extremamente conservador e machista. Do casamento dos meus pais, nasceu a minha irmã mais velha. Dois anos depois que a minha irmã nasceu, eu nasci. E por último, a minha irmã caçula, que é um ano mais nova do que eu. Muita gente tem lembrança boas da infância, mas a minha infância foi péssima. Meus pais nunca deixaram eu fazer absolutamente nada. Minhas irmãs eram mais tranquilas e faziam tudo o que eles mandavam. Mas eu sempre questionei e discordei de muitas coisas que eles pregavam. Por isso, eu fui a filha pega para Cristo. Na cabeça dos meus pais, tudo era do diabo. Qualquer coisa, qualquer gesto, eles consideravam diabólicos. Certa vez, eu fui com as minhas irmãs para o aniversário da minha amiga que morava duas quadras após a nossa casa. Lá, estava tocando uma música de funk, porém, era praticamente um funk infantil, aquele do início dos anos 2000. Mas isso foi o suficiente para minha mãe tirar a gente da festa e levar para casa. Éramos obrigadas a ficar pedindo perdão para Deus por qualquer coisa. Na adolescência, nada de brinco, nada de batom e nem maquiagem. Chegou um tempo que os meus pais ficavam ignorando a mim e as minhas irmãs dentro da nossa casa, falando que o demônio estava fazendo a gente ir para o mau caminho. Mas eu fui a filha que mais ouviu palavras ofensivas deles. Minha mãe me chamava de fruta podre, maldita e de ovelha negra. Ela literalmente usava essas palavras desde quando eu era muito nova. Com oito anos, eu já tenho lembranças dessas palavras terríveis e as frases de maldições que a minha mãe lançava sobre a minha vida. Tudo isso por eu me recusar a fazer uma oração e até mesmo não concordar com tudo que ela e meu pai pregavam como certo. Tinham outras crianças, filhos de membros da igreja e os meus pais falavam que nós tínhamos que seguir esses exemplos e sermos iguais a essas crianças. Claro que tudo isso só me fazia ficar muito machucada e magoada com os meus pais. Tenho lembrança do meu pai tirando a televisão que eu assistia DVD com as minhas irmãs e doando a TV para a igreja. Se por acaso eu ou as minhas irmãs negássemos a participar de algum evento da igreja, a gente sofria muitos castigos. Brinquedos nossos eram jogados fora ou doados e até mesmo a palavra era negada para nós e os nossos pais paravam de falar com a gente e nos ignoravam. Na escola, a gente era muito cobrada a termos sempre boas notas, mas era de uma forma muito exagerada. A gente estudava em casa até a madrugada. Certa vez, a minha irmã mais velha chegou a ter uma queda de pressão dentro do colégio e desmaiou. Minha mãe não ficou preocupada, apenas disse que isso aconteceu porque a minha irmã não estava acostumada a estudar tanto, mas depois ela iria se habituar. Porém, as minhas irmãs não questionavam eles de forma nenhuma, mas eu sim, eu sempre questionava e discordava. Eu deixei de considerar os meus pais desde quando eu era muito criança e já passava por toda essa humilhação e alienação religiosa. Tem várias formas de conversar com o filho, mas eles escolheram a pior maneira. A minha casa era praticamente um exército. Eu vivi uma ditadura. Na minha adolescência, eu fiquei próxima da mãe da minha melhor amiga. Eu vi a mãe dessa minha amiga como uma figura materna. Eu queria que ela fosse a minha mãe. Eu queria ter uma família diferente. Eu fiquei apegada a ela a um nível altíssimo. Quando eu tive a minha última briga com os meus pais, eu tinha 15 anos. Eu estava cansada de toda essa pressão psicológica. Eu queria ter uma vida, ser independente. Eu comecei a trabalhar e já comprei alguns acessórios que eu sempre quis usar, como brincos de argola e batom. Eu mostrei para as minhas irmãs, mas eu usava tudo isso escondida dos meus pais. Um certo dia eu cansei, porque eu não estava fazendo nada de errado e eu não queria passar a minha vida toda com esse medo. Comecei a usar esses acessórios dentro de casa e logo ocorreu uma briga no primeiro dia. Meus pais brigaram muito comigo em um tom de voz tão alto que dava para ouvir de muito longe. E nesse dia eu acabei exaltando e falei palavrão no momento da raiva. Minhas irmãs me olharam muito surpresas. Eu nunca falei palavrão na frente dos meus pais e nesse dia eu falei em um tom bem exaltado. Eu estava com muito medo, mas mesmo assim a minha vontade de me libertar deles falou muito mais alto do que o meu medo. Minha mãe disse que o espírito da desgraça iria tomar conta da minha vida dali para frente. Antes que eles pedissem, eu peguei as minhas coisas e fui para a casa da minha amiga. Antes de sair da casa deles, eu mandei meus pais irem para o inferno, mas a vontade que eu tive foi de mandar eles tomar naquele lugar. Porém, de alguma forma, eu ainda tinha um pingo bem pequeno de respeito por eles. Minha mãe desejou que eu jamais fosse feliz aos berros e chorando de raiva. Eles nunca imaginaram que eu ia bater de frente com eles dessa forma. Eu sempre soube que esse dia chegaria e eu, por muito tempo, planejei isso. Fui para a casa da minha amiga, eu já trabalhava e comecei a ajudar nas despesas da casa. Hoje em dia, eu chamo a mãe da minha amiga de mãe, mas só às vezes. Trabalhei, estudei, essa era a minha rotina, não ia para nenhuma festa. Sentia falta, claro, chorava, mas eu estava focada em ter o meu próprio cômodo. Quando bati a tristeza, eu escrevia tudo o que eu estava sentindo, também cantava porque eu sempre gostei de cantar. Dois anos depois que eu saí da casa dos meus pais, eles não falavam mais comigo. E, para o azar deles, eles ainda tiveram uma terrível surpresa. Minha irmã mais velha ficou grávida e também saiu de casa para ir morar com a família do namorado. Mas a diferença foi que os meus pais não cortaram vínculo com ela, apenas comigo. Mas eles depois também ficaram sem falar com a minha irmã. Não porque ela ficou grávida, e sim porque ela voltou às raízes da família da minha avó e entrou para o candomblé. Para os meus pais, isso foi demais. E logo depois, a minha irmã me contou que eles também não estavam mais falando com ela. Ela também se deu conta de como eles são criaturas tóxicas. Meu pai, apesar de ser filho de um pastor, sempre foi um pouco mais tolerante do que a minha mãe. Depois que eu saí da casa deles, ele ainda falou comigo algumas vezes. Mas ele parou depois que a minha mãe praticamente o proibiu. Eu soube disso porque, anos depois, minha irmã mais nova, que ficou morando com eles, me disse tudo. Minha mãe falava que eu fui a origem de todo o mal, que eu influenciava negativamente as minhas irmãs e que desde quando eu estava no ventre dela, fui amaldiçoada por uma suposta mulher que não gostava dela. Conforme eu estava na casa da família da minha amiga, eu comecei a juntar dinheiro. Mas era ainda muito pouco. Arrumei trabalho num salão e aprendi tudo no olho por uma moça que me ensinou durante todo esse tempo. Mas era ainda um dinheiro muito restrito. Com 19 anos de idade, eu tive meu primeiro namorado e acabou não dando certo. Eu decidi focar em ganhar dinheiro e ter a minha autonomia. Até que eu acabei entrando em um site de acompanhante. No início, eu não entendia nada sobre isso. Ouvia certas coisas apenas de algumas amigas que faziam esse tipo de trabalho, mas nada demais. Comecei a procurar sobre o assunto na internet e resolvi entrar nesse meio. Não foi influência de ninguém. Eu sempre fui muito certa do que eu queria para a minha vida. No início, eu tive muito preconceito, mas eu resolvi tentar para ver só no que iria dar. Eu tinha muito tabu, mas eu pesquisei muito sobre isso antes. De início, eu fazia programas por R$ 30,00 a metade e R$ 50,00 o sexo completo. Eu era muito inexperiente. Mas uma mulher que já era antiga nessa profissão me falou que eu estava cobrando muito barato. Essa moça me ensinou a fazer maquiagem e a me arrumar mais. Não foi de graça, mas valeu a pena. Eu me dediquei completamente a isso. Eu já tinha terminado o ensino médio e por isso eu me dediquei completamente em ser uma boa acompanhante. Comecei a cobrar mais caro e com dinheiro eu investia mais em mim. Maquiagens, cursos mais especializados em cabeleireiro e essas coisas. Depois, eu coloquei silicone com a ajuda de um cliente que era mais velho, mas que me tratou muito melhor até do que os meus pais. Vou ser direta. Um cliente meu de prostituição me tratou mil vezes melhor do que os meus pais. Ele me dava carinho, era delicado. Além do sexo, teve atenção e amor. Isso eu tive raríssimas vezes na minha vida. Também arrumei outro trabalho em um salão maior, bem mais estruturado do que eu trabalhava antes. Dessa forma, passei a ter dois empregos, no salão e também algumas vezes na semana com um acompanhante. Nem sempre faço sexo com os meus clientes. Às vezes, só vou para um motel e fico conversando com eles, trocando carícias. A mãe da minha amiga nunca me julgou. Ela apenas disse para eu não me envolver com drogas. E ela também não teve nenhum preconceito com esse meu trabalho. No início, eu tinha muita vergonha até de olhar na cara dela. Eu fazia programas escondida. Mas depois, nós duas sentamos e conversamos e ela não me julgou. É por isso que eu tenho ela como se fosse a minha mãe. Se não fosse ela, provavelmente eu teria ido morar na rua após sair da casa dos meus pais ou na casa de algum parente chato. Ela foi a minha fada madrinha. Hoje em dia, eu estou morando de aluguel. Não tenho mais vergonha do que faço. Tenho tudo bem planejado. Não saio muito para as festas a não ser com meus clientes quando eles pagam tudo, pois o meu foco está em ter a minha casa própria. O dinheiro que eu ganho, eu guardo. Um dia, quero montar a minha própria clínica de estética. Já tive oportunidades para sair do país, mas eu não aceitei. Mas talvez eu aceite daqui a uns dois anos. Pelo menos, se tem uma coisa boa que eu aprendi morando com os meus pais, foi a ter foco e disciplina. Eles não me ensinaram isso da melhor forma, mas eu acabei tendo experiência em ter essa disciplina que eu tenho hoje. Eu sempre tive muito planejamento, sempre fui muito estrategista em tudo o que eu fiz na minha vida. Tenho um namorado, ele sabe que eu trabalho com prostituição, nunca escondi nada dele, sempre fui muito franca. Ele não aceitava muito bem tudo isso no início, mas depois ele começou a respeitar e saber que o que eu sinto por ele não tem nada a ver com o meu trabalho. De início, eu me sentia suja em sair com alguns homens, mesmo todos os meus clientes sempre estarem muito cheirosos e me levarem para lugares chiques. Mas depois, eu acostumei. Vou ser sincera, que cheguei sim a ter contato com drogas, mesmo a mãe da minha amiga sempre me falando dos riscos. Mas depois, eu acabei deixando de lado até porque eu não me sinto bem, me deixa muito fraca e sem energia. Hoje, eu bebo e fumo cigarro às vezes, não é todo dia. Mas drogas ilícitas faz mais de três anos que eu não tive mais contato e nem quero ter mais. Não está nos meus planos. Não faço nenhum tratamento. Talvez farei um dia. Quando alguém me pergunta sobre os meus pais, eu falo que eles morreram. Estou sendo sincera. Um cliente me perguntou uma vez sobre minha família e eu, de forma seca, falei que os meus pais morreram em um acidente de carro e para qualquer pessoa que não me conhece, eu falo isso. É uma mentira, mas para mim, é como se fosse verdade. Eles não fazem mais parte da minha vida. Eu conheci algumas garotas que também tiveram problemas com os pais e todas elas me falam a mesma coisa. Para mim, eles estão mortos e enterrados. No início, eu me sentia mal falando isso, mas eu já disse isso tantas vezes que hoje eu falo de forma natural. Isso para mim é apenas um detalhe, sabe? Acho que Deus colocou eles no mundo apenas para que as minhas irmãs e eu nascêssemos. Sou garota de programa, sim, não tenho porquê negar, mas eu sei fazer contas de matemática, sei falar o básico de português, não tenho vício de linguagem. Ano passado, até tirei boa nota no Enem. Eu sei muito bem o que eu quero da minha vida e planejo tudo e até anoto no caderno todas as minhas metas de vida. Apenas vivo a minha vida da forma que eu me acostumei, virou parte da minha rotina. Tenho alguns amigos, ou melhor, amigo mesmo, de verdade, eu só tenho Deus, mas eu tenho pessoas que ajudam a tornar meus dias mais divertidos e me falam palavras amigas. Acho que se uma mulher fosse garota de programa, digamos que 30 anos atrás, era muito mais difícil. Hoje, apesar de ainda existir muito preconceito e alguns riscos, é um assunto que se fala muito mais. É uma profissão que está passando por um processo de normalização, alguns países já têm até ela como profissão oficial. Hoje, eu não necessito fazer programas todos os dias, faço apenas algumas vezes na semana e no restante do dia, eu trabalho no salão. E estou fazendo curso de estética para aprimorar ainda mais o meu trabalho. Às vezes, tenho contato com a minha irmã mais velha e muito pouco com a minha irmã mais nova, que ainda mora com os meus pais. Mas eu acho que chegará um momento que essa minha irmã também sairá de casa e eu estarei de braços abertos para ela, porque eu sei que ela também foi vítima deles. Se eu morrer antes dos meus pais, eu já deixei claro para as minhas amigas que eu não quero que eles façam parte do meu velório. Elas até falam para eu deixar de falar besteira, mas não sabemos o dia de amanhã. É algo macabro, claro, eu sei, mas é real. Se eles morrerem primeiro, por mim, podem enterrar como indigentes. Pelo menos, quando eles morrerem, eles vão servir para alguma coisa. Não serviram para nada em vida e quando morrerem, pelo menos vão servir de comida para os vermes. Deve ser muito bizarro ouvir uma pessoa falar assim dos pais, mas é algo que eu já acostumei. Desde quando eu era muito pequena, eu já não tinha amor nenhum por eles. Minha última tentativa de tentar ter um laço afetivo com eles foi em um dia das mães. É até uma hipocrisia. Todo mundo sabe que o dia das mães é apenas uma estratégia do comércio para ganhar dinheiro. Quem é mãe de verdade é mãe todos os dias. E quem não é, jamais saberá o significado disso. O mesmo vale para o dia dos pais. Nesse dia das mães em específico, eu tinha uns 13 anos e dei para minha mãe uma carta. E ela disse que isso não era nada, porque o melhor presente que eu poderia dar para ela era seguir a palavra de Deus. E ela acabou jogando fora uma das últimas oportunidades que eu tive de criar um vínculo com ela. Hoje em dia, eu não quero vê-la nunca mais. Se Deus quiser, eu nunca mais verei ela novamente e nem o meu pai, que eu às vezes acho que foi manipulado por ela. Mas outras vezes, eu penso que os dois são da mesma laia. Eles e os amigos deles da igreja são uma corja. O que eles fizeram comigo esse tempo todo foi tortura psicológica. E eu sempre fui muito intensa em questão de sentimentos. Eu sempre senti as coisas com muita intensidade. Para mim, é impossível apagar todas as imagens da minha infância. Hoje, eu tenho um alívio em saber que eu trabalho para me sustentar e que eu saí daquele lugar tão tóxico onde tinha controle, tinha de tudo, menos amor. essa é a minha história. Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração e compartilhar aqui com a gente toda essa sua trajetória de vida. Quando eu li a sua carta, eu refleti bastante sobre tudo o que você escreveu. Infelizmente, nem todos os pais, pai e mãe, são como a gente imagina, como a gente normalmente deseja que eles sejam. Nem todos os pais são amorosos, nem todos os pais acolhem, nem todos os pais nasceram para colocar filhos no mundo. Infelizmente, você e suas irmãs passaram por muitas coisas na infância de vocês e pelo que você contou, você foi a que mais sofreu. Muitas pressões psicológicas, alienação, os seus pais, membros de uma igreja evangélica e, com isso, eles sempre desejaram impor para vocês a forma que eles queriam que vocês fossem. Eu acho bem perigoso quando os pais querem impor, determinar certas coisas para os filhos, sem dar espaço dos filhos criarem o próprio caminho, fazer aquilo que gosta, claro que não fazer coisas erradas. Eu penso que os pais, eles devem guiar, orientar, acolher, fazer o melhor para que os filhos se sintam livres, felizes e que tenha uma admiração natural por eles. Foi difícil, foi duro e, com isso, ficam os traumas. Sempre ficam. Você saiu da casa dos seus pais, você hoje diz que os seus pais morreram para você, os seus pais, eles excluíram você da vida deles também, pelo jeito e você seguiu o seu rumo da maneira que você encontrou, da maneira que você achou viável para você. Hoje, você tem seus planos de vida, trabalha, é independente, escolheu trabalhar no ramo do salão de beleza e também como acompanhante foi a sua escolha e você tem vários planos de vida e eu espero muito, meu amor, que você consiga realizar todos eles, que você seja muito feliz e que você, meu amor, antes de tudo, passe a cuidar de você, da sua saúde mental. lendo a sua carta eu sinto que há muitos traumas, consequência de tudo que você passou e você ainda não buscou fazer uma terapia, um acompanhamento profissional para conseguir se curar por completo disso tudo e conseguir, enfim, virar essa página. Eu costumo dizer que nós não somos obrigados a ter ao nosso lado alguém que não nos faz bem, independente de quem seja. É estranho, é doloroso a gente ouvir tudo isso se tratando de paz, mas infelizmente existe, existem famílias tóxicas, terríveis que o melhor é se manter longe. O que foi o que você fez? Você se afastou porque era o melhor para você e você encontrou aí pessoas maravilhosas no seu caminho a exemplo dessa sua amiga e da mãe dessa sua amiga e tudo que você queria era realmente ser amada, é ser acolhida, é ter um carinho, é ser ouvida e seus pais infelizmente não conseguiram te dar isso. Enfim, meu amor, fica a sua história, fica o seu exemplo e eu fico aqui do lado de cá torcendo por você, por sua evolução, que você se cure, que você se cuide e que você trilhe um lindo caminho para a sua vida, na sua vida, que todos os seus sonhos e projetos se realizem e que você sempre faça a melhor escolha para você, por você. seja feliz, meu amor, que Deus te abençoe hoje e sempre e Deus te guie e te oriente. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, diante de tudo que eu acabei de narrar, o que é que vocês têm a dizer para essa nossa amiga, hein? Deixe aqui nos comentários que ela vai adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Tchau, tchau.